Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho de mim. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre. Pega grana. A gente tá fazendo um negócio da China. Tamo trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Isso aí que te assustou o poder. Eles abriram um buraco bem na parte em que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava sendo assaltado. Assustou tudo escorado. Até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo. Até hoje. Tamo junto, hein? Tão de ricos. Tão de ricos. Mas quem é essa, gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do baralho. Essas horas me dá um orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana em intimidade. Um carro ou imóveis. Porra, rapaz. Tu não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar aqui a muito dinheiro. E pouco tempo. Uma pequena redistribuição de renda.